Fala galera bacana! A nossa missão hoje é reproduzir esta imagem, beleza? Nós vamos reproduzir ela sem um nome. Porque um rapaz, eu não lembro mais o nome, eu procurei até, mas não encontrei, me mandou essa imagem e me perguntou como é que se faz para tirar esse nome daí, para aproveitar somente esse foco de luz, né? E o que acontece? Eu preferi ensinar vocês a fazerem ele do que a tentar remover esse nome, beleza? Com o Photoshop você faria isso, mas como as aulas são voltadas para o Corel, então eu vou ensinar você a reproduzir esta imagem aí. Então vamos lá para a aula. Aqui eu vou pegar a ferramenta retângulo, né? Eu vou pegar ela aqui e vou fazer um retângulo aqui no formato da nossa imagem. Então agora eu vou tirar essa cópia e trazer ela para cá. E eu vou pegar aqui a ferramenta conta gotas e primeiro pegar essa parte mais escura aqui, ó. Peguei a parte mais escura, eu arrasto aqui para dentro. E agora eu vou pegar a ferramenta conta gotas novamente e vou pegar essa parte mais clara aqui. Feito isso, eu arrasto ela aqui para a imagem e ela vem para cá. Agora eu vou pegar e fazer o seguinte, vou apertar a tecla G de gato, vou vir aqui em cima e vou mudar para preenchimento de fonte elíptica. Feito isso, eu pego essa cor e arrasto aqui para dentro. Então nós já temos aí o nosso fundo, né? Então vamos lá agora para a parte da luz. Então eu vou dar um zoom aqui. Primeiro eu vou reproduzir essa parte de cima, eu vou pegar a ferramenta elipse, fica aqui, ó. Ou você aperta aí F7 do seu teclado e vai fazer uma elipse partindo daqui, ó. Mais ou menos isso, você chega ela aqui em cima, confere aqui, né? E dá só uma puxadinha aqui, ó. Beleza. Feito isso, vou fazer uma cópia, ctrl-c, ctrl-v, vou puxar o canto para cá e esse outro canto para cá. Agora só puxo a parte de cima e belezinha. O que eu vou fazer agora? Pinto esse do centro, né? Se você não sabe como se pega esse do centro, porque você fez o de cima, então ao tentar selecionar o objeto de dentro, vai selecionar esse de fora, né? Então você clica no de fora, aperta a tecla Alt, clica mais uma vez e aí manda para cima com o ctrl-home. Mandou para cima, o que nós vamos fazer? Tirar o contorno. Pega a ferramenta conta-gotas, vou clicar aqui, vou arrastar a cor. Beleza. Agora eu tiro o contorno, né? Deixa eu pegar aqui a minha parte de baixo, vou mandar... Ela não quer vir para cima. Ela não quer vir para cima. Então, deixa eu tirar ela daqui. Eu não entendi o porquê que ela não quis vir para cima com o atalho aqui. Ah, porque eu tenho que pintar de branco, né? Então, beleza. Pinto de branco, está aqui o nosso foco de luz. Eu só vou fazer o seguinte. Vou agrupar eles, né? Dar um ctrl-g, pressionar a tecla shift e clicar na página e apertar a tecla C para centralizar. Agora vamos fazer a parte de baixo. A parte de baixo é um pouquinho mais complicada. Então, você vai fazer basicamente a mesma coisa. Vamos pegar aqui a ferramenta elipse e fazer uma elipse aqui assim. Ó, vamos fazer aqui. Desculpa aí. Agora, nós vamos diminuir aqui as laterais, né? Um pouco. Vamos diminuir aqui. E agora eu vou pintar de branco. Pinto de branco, tiro o contorno e vou arrastar ela aqui para baixo. Eu já posso até dar um ctrl-c para guardar essa cópia e agora eu vou arrastar ela aqui para baixo. Arrasto ela aqui para baixo. Venho aqui em bitmaps, converter bitmaps e dou um ok. Agora eu volto em bitmaps e venho em desfocar e desfocar em galceana. Vamos embora agora diminuir aqui o nosso desfoque, né? Eu ainda acho... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Dou um ok. Eu vou puxar aqui agora, ó. Essas pontas aqui, ó. Desse jeito, ó. Vou puxar ela aqui e vou dar uma diminuída aqui. Tem que ficar bem, bem parecido. Então, vamos igualar essas pontas, né? Beleza. Agora o que eu vou fazer? Vou dar um ctrl-v. Vou pegar essa mesma parte aqui e vou trazê-la para cá. Vou até dar uma diminuída aqui. E agora eu vou converter ela em bitmaps e vou agora desfocar isso daí. Agora eu vou diminuir o desfoque para igualar mais ou menos ali a nossa imagem, né? 19, acho que 19... 17, tá bom. Então, aqui em 17, vou dar uma esticadinha aqui e uma diminuída bem pouca, segurando o shift para fazer um pouco parecido, né? Agora eu vou pegar mais ou menos a mesma espessura, selecionei os dois juntos e vou aumentar aqui a espessura pressionando a tecla shift e agora temos aí já o nosso desfoque. Vou dar um ctrl-g, clico aqui na página azul, pressionando a tecla shift e aperto a tecla que vai ser para ele ir até o centro da página. Então, agora o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer o foco da luz, né? Nós já fizemos aqui a lâmpada, a claridade no piso, como se estivesse realmente no piso. O que eu não entendi é porque eu vou voltar ela aqui, para o centro aqui e vou colocá-la na mesma posição que eu esqueci. Aqui, eu vou colocar na mesma posição e agora eu jogo ela para cá. Beleza! Vamos fazer o seguinte, agora é essa luz aqui. Essa luz aqui, nós vamos pegar a ferramenta retângulo, vamos clicar aqui, né? Arrastar aqui. E mais ou menos isso aqui. Só que dessa vez, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Não, vamos fazer aqui igual mesmo. Vou pegar aqui o branco. Pintar aqui de branco. E vou trazer para cá. Agora eu vou desfocar isso daí. Então, vamos lá. Venho aqui em bitmaps, né? Convertei em bitmaps, dou um ok. Agora eu venho em bitmaps novamente, desfocar e desfocagem gaussiana. Agora vamos desfocando isso daí, até a gente ver o resultado. Ó, ali está bem parecido o desfoque. Vou desfocar um pouquinho mais. Está bem parecido. Dou um ok. Pego a ferramenta transparência e dou uma transparência aqui. Calma aí que vocês vão me entender muito bem, beleza? Então, chegamos até aqui já. O que eu vou fazer aqui agora? O seguinte. Essa transparência, esse outro foco de luz que está aberto, você está vendo que está faltando um fecho de luz aqui mais aberto, né? Eu vou pegar a ferramenta retângulo. Eu vou fazer aqui a mesma espessura, praticamente a mesma, né? Só que agora a diferença vai ser o seguinte. Eu vou pegar, apertar CTRL Q para transformar em curva ou botão direito e venho aqui, ó. Converter o objeto em curva aqui, ó. Aí eu pego a ferramenta, eu formo, pego esse nó, trago até aqui. Pego esse nó e trago, pressionando CTRL, tá? E trago até aqui. Beleza. Inclusive, eu vou até descer ele mais aqui. Depois eu controlo isso tudo na transparência. Então, eu vou descer ele um pouco mais. Beleza. E agora o que eu vou fazer? Vou trazer ele para cá. Vou pintar ele de branco, tirar o contorno, né? E vou agora vir aqui em bitmaps, converter em bitmaps. Ó, vamos converter isso em bitmaps. E vou novamente em desfocar, desfocagem gaussiana. A intenção é desfocar os cantos aqui, ó. Dessa mesma maneira, ó. Nós não vamos desfocar muito. Desfocou. Beleza. Dá um ok. Agora eu venho aqui na ferramenta transparência e dá uma transparência uniforme. Agora você vai controlar a intensidade da transparência aqui, ó. Se você quer mais forte ou mais fraca. Tá vendo? Então, você pode controlar isso. Ó, posso deixar mais forte aqui. Ou então... É mais forte aqui, de jeito, né? Ou então um pouquinho mais fraco. É, agora nós vamos centralizar isso aqui direitinho, porque tá um pouco meio fora, ó. Vamos fazer isso aqui, né? E vamos converter novamente em bitmaps, pra gente poder aplicar a transparência novamente. Eu vou explicar aqui direitinho, só pra você entender, ó. Se eu não converter em bitmaps, eu vou pegar aqui a ferramenta transparência. Quando eu for aplicar a transparência, já tá aplicada a transparência uniforme. Então, se eu aplicar a outra transparência aqui, eu perdi. Então, eu vou vir aqui. Converter em bitmaps. Pronto. O efeito transparência não existe mais. Eu já tô com a ferramenta transparência. Agora eu vou jogar uma transparência aqui, pra sumir um pouco aqui o excesso de luz, né? Se eu quiser também pegar essa do centro aqui, dar uma clareada nela, eu posso pegar ela. Como já tá com transparência, eu venho aqui em bitmaps, converto em bitmaps. E aplico uma transparência uniforme. E aqui eu posso controlar a intensidade dessa transparência, já que eu joguei, eu converti em bitmaps, né? Então, funciona mais ou menos dessa maneira, tá? Eu não vou trazer até aqui embaixo, porque ele não tá até aqui embaixo. A letra tá ali na frente, então dá impressão, ó. Ele tá morrendo mais ou menos aqui. Então, justamente onde a nossa tá morrendo. A questão é que você não tá conseguindo perceber muito bem, que tá bem igual, assim. Na realidade, não tá bem igualzinho, mas tá bem próximo. E a cor ali tá mais forte. Então, pra gente também clarear essa cor mais forte, eu clico aqui no fundo, aperto a tecla G, clico aqui, ó, venho aqui e posso controlar isso daí, levando mais pra cima. Tá vendo? Então, concordei, né? Venho aqui, pronto, pronto. Então, agora, olha aqui pra você ver, ó. Deixa eu só escrever aqui mais ou menos o nome. Deixa eu ver se eu consigo uma fonte parecida aqui. Eu acho que essa beba daqui vai dar certo. Eu vou pintar ela de branco, né? E vou colocar ela aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui mais ou menos e vou puxar pra dentro, assim, ó. Beleza. Agora, eu trago isso pra o centro da minha página. E eu não tenho nada bem parecido ali com aquela... Com essa fonte aqui que o rapaz usou, ó. Então, vamos ver aqui se a gente encontra alguma coisa mais próxima. Acho que pode ser essa daqui mesmo, embora não esteja muito próxima. Vou dar uma inclinadinha nela aqui. Bem pouca. E daí, já dá mais ou menos pra você perceber que engana bastante. Como eu disse, aqui no fundo ainda tá um pouco mais clara a nossa imagem, né? Mais clara do que a nossa imagem. Mas, é basicamente isso. Não tem muito segredo. Deixa eu abrir aqui a imagem pra gente dar uma conferida, né? Os detalhes. Então, eu poderia ter puxado o foco de luz aqui com menos transparência, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse aqui eu poderia ter deixado mais pra baixo, assim, ó. Trago aqui mais pra baixo. Poderia também ter fechado ele um pouco mais, pressionando a tecla Shift aqui. Mas isso aí são ajustes e depois você vai fazendo os ajustes e vai melhorando. Você pode também pegar o do meio mesmo que já tem o efeito aplicado e descer ele mais pra baixo, tá vendo? Ó, você pode descer ele mais pra baixo. Você pode subir ele mais até ficar mais parecido. Agora, a questão aqui é ajustes. A gente vai mexendo, vai ajustando. E aí, acaba conseguindo o efeito desejado, né? Mas eu espero que você tenha aprendido um pouco de foco, né? Do foco da luz aí, que você tem aprendido também o desfoque. Talvez aqui não precisaria ter tido esse desfoque todo aqui no centro, né? Deixa eu... Eu digo, dessa nossa primeira imagem aqui, ele poderia ter sido menor. Então, dá pra mexer muito aí e melhorar muito mesmo a arte, né? Você pode também fazer uma dobra, uma dobra desse efeito e jogar uma transparência só daqui pra cá. Pra essa transparência ficar mais forte aqui em cima. E aqui ali tá bem forte. Então, é isso. Eu agradeço que você tenha assistido a aula. E até a próxima videoaula. Valeu, galera. Se inscreva no canal aí pra ajudar e compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Fui e um forte abraço. Até mais.